Wolfpack não é um spin-off de Teen Wolf, diz Criador, é uma série de horror. Jeff Davis não quer que os fãs de Teen Wolf se apeguem demais à noção da nova Wolfpack como uma continuação ou spin-off da série da MTV. Em Painel do Paramount mais a série, o Criador das duas produções ressaltou a diferença entre elas. Esta é uma série de horror, em um tom bem diferente daquele de Teen Wolf. Não é um spin-off, é um novo universo, novas regras, comentou. Os livros originais, e de Edu Van Belcon, são mais voltados para o público infantil, e a nossa série aumenta bastante essa idade. Davis também prometeu que personagens Letia Mais terão espaço maior em Wolfpack, Will e Grace fez um ótimo trabalho mostrando que gays podem ser seu melhor amigo, mas eu não estou interessado nisso. Meus personagens gays têm vidas completas, você não vai ver o casal heterossexual transando, e o casal gay só dando as mãos. Por fim, o roteirista ressaltou que o Wolfpack não terá transformações elaboradas para seus lobisomens. Quando começamos com essa série, eu disse, sem maquiagem, sem dentes, sem nada brincou. Nós acabamos cedendo nos dentes, porque está uma série de lobisomens, no fim das contas. Mais horas de maquiagem todos os dias. Nunca mais! Na trama de Wolfpack, um grupo de adolescentes enfrenta um grande mal na floresta, uma criatura sobrenatural acordada durante um incêndio para lá de suspeito. Sarah Michelle Gellar, Baffi, e Rodrigo Santoro estão no elenco da série, que ainda não tem data de estreia definida. Tim Wolf foi exibida durante 2011 e 2017 pela MTV. As seis temporadas da série estão disponíveis na Netflix. Peraí, eu sei que eu tô interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho um recado muito importante pra você, que pode mudar toda a sua vida. Você já pensou em desenhar quem é seu personagem de anime favorito? O Naruto, o Goku, qualquer um, cara. E o melhor, totalmente de zero. Você não vai estar copiando ele da internet, e sim, vai ser um desenho 100% original seu. É isso que esse curso te promete. Claro, eu tô falando do curso Desenha Nerd, Bum e Nerd. Você deve conhecer o Peter, né? Tudo que ele faz é um sucesso na internet. Até parece que o cara tem uma fórmula mágica. Tem um dedinho dele lá no projeto, BUM! E já tem vários alunos que entraram sem saber desenhar nada. E hoje, estão desenhando qualquer personagem. E vem cá, só entre nós. Os caras estão ficando muito bons. Então, não perde mais tempo. Se você sei que quer saber desenhar um personagem de anime, você não tem as vontade. Tô deixando o link aqui na descrição. Dá uma passada lá. E não deixe pra fazer amanhã, o que você pode fazer hoje, cara. Viva o agora! Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto